Bem-vindo, Leão! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 29 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Leão, hoje é um dia para refletir e focar em si mesmo. Você pode estar se sentindo esgotado ou sem motivação para tomar decisões importantes. Não se preocupe, este é o momento crucial para observar e curar suas feridas internas. A mensagem do tarot destaca que você tem lutado contra feridas psicológicas que o impedem de seguir em frente com toda a sua energia. Às vezes, concentrar-se no que está faltando em sua vida, seja dinheiro, amor ou saúde, pode fazer com que você se sinta incompleto e sem energia. É essencial que você comece a mudar seu foco para as coisas que fazem você se sentir satisfeito e satisfeito. Pergunte a si mesmo, Leão, o que é mais importante na sua vida? O que você realmente deseja alcançar? Estabeleça prioridades claras e dedique sua energia a esses objetivos. Deixe de lado preocupações e abordagens que não contribuem para o seu bem-estar. Um aspecto crucial a considerar é a sua dieta. Certifique-se de nutrir seu corpo com alimentos balanceados e saudáveis. Evite alimentos processados e opte por refeições caseiras que você sabe que são benéficas para a saúde. Lembre-se de que sua energia física influencia diretamente sua capacidade de manifestar seus desejos. A carta do 9 de ouro junto com o julgamento sugere que você está no caminho para um chamado profundo e significativo em sua vida. Este é um momento de ascensão para vocês, um período onde vocês podem pegar o que funcionou no passado e construir sobre isso. Mantenha práticas que já o beneficiaram, seja em termos de hábitos alimentares, rotinas diárias ou métodos de definição de intenções. A energia do dia convida você a abandonar qualquer necessidade insistente de progredir rapidamente. Em vez disso, concentre-se nas coisas que lhe trazem alegria e satisfação. Ao elevar a sua frequência energética, você naturalmente atrairá melhores resultados em todas as áreas da sua vida. O universo lhe envia uma mensagem de amor e apoio. Se todos soubessem o quanto são amados, não apenas pelo universo, mas também por aqueles que os rodeiam, haveria corações desenhados em todos os lugares. Hoje, tente aliviar a pressão e aproveitar o que você já tem. Essa satisfação será a base para atrair tudo o que você deseja. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Carta 1 – A Lua A Lua se destaca na sua leitura de hoje, Leão. Esta carta simboliza intuição, emoções e às vezes confusão. É possível que hoje você se sinta reflexivo, meditando sobre certos aspectos da sua vida que geram incertezas. Você pode enfrentar situações em que se sente um pouco perdido, sem saber que caminho seguir. No entanto, a Lua também o convida a confiar na sua intuição, pois ela será especialmente aguçada. Permita-se sonhar e ser guiado pelos seus instintos mais profundos. Carta 2 – Oito de Paus O Oito de Paus fala de movimento e ação. Hoje será um dia ativo e produtivo para você, Leão. Você se verá realizando multitarefas, comunicando-se muito e gerenciando várias atividades ao mesmo tempo. Embora possa parecer cansativo, você conseguirá manter tudo sob controle e aproveitar ao máximo o seu tempo. Este dinamismo lhe permitirá avançar nos projetos que tinha pendentes e resolver situações que o preocupavam. Carta 3 – Quatro de Espadas O 4 de Espadas aconselha você descansar um pouco e se recuperar. Com tanto movimento e atividade, é fundamental que você encontre tempo para relaxar e rejuvenescer. Esta carta sugere que você pode se beneficiar com uma pausa, meditação ou até mesmo com uma boa noite de sono. Ao fazer isso, você receberá clareza mental e revelações importantes por meio de seus sonhos. Mantenha suas energias positivas antes de dormir para garantir revelações úteis. Cartão 4 – A Torre A torre indica que algo oculto virá à tona, causando uma ruptura em sua vida. Essa descoberta pode ser perturbadora no início, mas é necessária para o seu crescimento. A verdade sempre prevalece, e embora inicialmente possa causar desconforto, a longo prazo permitirá que você se liberte de enganos e falsidades. Este processo pode ser doloroso, mas é essencial para sua cura e evolução pessoal. Cartão 5 – A Estrela Finalmente, Deistar aparece como um farol de esperança e cura. Depois de enfrentar os desafios revelados por The Tower, Deistar traz consigo uma energia de renovação e otimismo. Este é o momento para curar feridas, recuperar a fé e recomeçar com uma perspectiva nova e positiva. A estrela o incentiva a seguir em frente com a esperança, sabendo que o universo o apoia em seu caminho. Hoje, Leão, é um dia de intensas revelações e dinamismo. A Lua convida você a confiar em sua intuição enquanto navega por emoções e confusões. O 8 de Paus incentiva você a permanecer ativo e produtivo, gerenciando múltiplas tarefas com eficiência. Porém, o 4 de Espadas lembra a importância do descanso e do rejuvenescimento, pois revelações importantes surgirão em seus sonhos. A torre prepara você para enfrentar verdades ocultas que virão à tona, que podem ser perturbadoras, mas necessárias para o seu crescimento. Por fim, Deistar oferece esperança e cura, garantindo que depois da tempestade venha a calma e a renovação. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Leão, é um dia para refletir sobre sua situação financeira. Você pode ter sentido falta de progresso em seus objetivos financeiros, mas isso não é necessariamente negativo. Às vezes, a pausa é necessária para reavaliar sua abordagem e ter certeza de que está no caminho certo. Se você sente que não tem dinheiro suficiente ou que não consegue atingir seus objetivos financeiros, considere que a chave está na energia que você está investindo em seus projetos. Para melhorar sua situação financeira, é fundamental que você se concentre nas coisas que fazem você se sentir realizado e satisfeito. A energia positiva que você obtém desses momentos de satisfação aumentará sua capacidade de manifestar abundância. Não foque no que falta, mas sim no que você já tem e no que pode construir a partir daí. Visualize seus objetivos financeiros com clareza e dedique sua energia a essas visões positivas. Além disso, é um bom momento para reavaliar seus gastos e hábitos financeiros. Considere fazer um orçamento e ajustar seus gastos para alinhá-los com suas prioridades. Reduzir despesas desnecessárias e focar em investimentos que realmente importam pode fazer uma grande diferença no seu caminho para a estabilidade financeira. A sorte está do seu lado se você conseguir manter uma atitude positiva e aberta às oportunidades. Às vezes as melhores oportunidades financeiras surgem de forma inesperada, mas para aproveitá-las é preciso estar preparado e sintonizado com o seu propósito. Confie na sua intuição e siga em frente com confiança. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 29 de maio são 45, 12, 25, 14, 27, 18. Amor diário. No reino do amor, hoje é um dia de introspecção e autoavaliação. Se você sentiu que seu relacionamento não está progredindo como esperado, talvez seja necessário mudar sua abordagem. A carta do tarot sugere que a energia que você traz para o seu relacionamento é essencial. Se você estiver se concentrando nas deficiências, é hora de mudar essa perspectiva. Passe algum tempo pensando sobre o que você realmente valoriza em seu relacionamento e o que faz você se sentir amado e completo. Comunique suas necessidades ao seu parceiro de forma clara e honesta, mas também ouça o que ele precisa. A comunicação aberta e sincera pode ajudar a curar feridas e fortalecer o vínculo entre vocês. Se você está solteiro, este é um ótimo momento para trabalhar a sua autoestima e a forma como você se apresenta ao mundo. Concentre-se em atividades que te façam feliz e te encham de energia positiva. Quando você se sente bem consigo mesmo, atrai pessoas que ressoam com essa mesma energia. Lembre-se, o amor começa com você mesmo. Certifique-se de se tratar com amor e respeito, e esse mesmo amor se refletirá em seus relacionamentos. Deixe de lado quaisquer pensamentos negativos sobre você ou sua capacidade de encontrar o amor. Você é digno de amor e merece um relacionamento que o faça se sentir realizado e feliz. No trabalho No local de trabalho, Leão, é um dia para avaliar e ajustar sua abordagem. Você pode ter sentido que não está alcançando os resultados desejados em sua carreira ou em seus projetos. A chave aqui é a energia que você traz para o seu trabalho. Se você estiver se sentindo exausto ou desmotivado, é crucial encontrar maneiras de se revitalizar e reorientar sua energia. Pense nas coisas que você realmente gosta no seu trabalho e nos objetivos que deseja alcançar. Estabeleça prioridades claras e dedique seu tempo e energia às tarefas que o aproximarão desses objetivos. Não se deixe levar pela negatividade ou pelas dúvidas. Confie em suas habilidades e na sua capacidade de superar desafios. É um ótimo momento para aprender novas habilidades ou buscar oportunidades de desenvolvimento profissional. Se você sentir que precisa de uma mudança, considere explorar novas áreas ou projetos pelos quais você é apaixonado. Inovação e criatividade serão suas aliadas para avançar na carreira. Por fim, lembre-se da importância de manter o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Reserve um tempo para cuidar de você e recarregar suas energias. Um leão equilibrado e focado é um leão imparável no trabalho. Saúde Sua saúde, Léo, é prioridade hoje. O tarô aconselha você a prestar atenção à alimentação e aos hábitos diários. Comer alimentos equilibrados e nutritivos é essencial para manter a energia. Você pode estar sentindo falta de energia ou vitalidade. Isso pode ser devido a uma dieta desequilibrada ou hábitos pouco saudáveis. Certifique-se de incluir uma variedade de alimentos em sua dieta, especialmente aqueles ricos em proteínas, carboidratos complexos e gorduras saudáveis. Alimentos verdes e frescos serão seus melhores aliados. Além da dieta, considere incorporar uma rotina regular de exercícios. Não precisa ser algo extremo, mesmo uma caminhada diária ou uma sessão de yoga podem fazer uma grande diferença em como você se sente. O exercício não só melhora a saúde física, mas também ajuda a aliviar o estresse e a melhorar o bem-estar emocional. Finalmente, não subestime a importância do descanso e do relaxamento. Certifique-se de dormir o suficiente e reserve um tempo para relaxar e recarregar as energias. Um corpo descansado e bem nutrido é essencial para enfrentar os desafios diários e manter uma atitude positiva e produtiva. Família e amigos. No âmbito familiar, hoje é um dia para estreitar laços e melhorar a comunicação. Você pode ter sentido tensões ou mal-entendidos com alguns membros de sua família. Agora é a hora de abordar essas questões com a mente e o coração abertos. Reserve um tempo para ouvir as preocupações e necessidades de seus entes queridos. Empatia e compreensão serão fundamentais para resolver qualquer conflito. Lembre-se de que cada membro da sua família tem sua perspectiva e que todos merecem ser ouvidos e respeitados. É um bom momento para planejar atividades familiares que fortaleçam os laços. Podem ser coisas simples como um jantar em família, uma ida ao parque ou até mesmo uma noite de jogos. Estas atividades não só criam memórias felizes, mas também ajudam a manter a unidade familiar. Por fim, não se esqueça de expressar seu amor e apreço por seus entes queridos. Às vezes, um simples gesto de carinho ou uma palavra gentil pode ter um grande impacto. Mantenha uma atitude positiva e aberta e você verá os relacionamentos familiares se fortalecerem e florescerem. Compatibilidade Hoje, leão, você encontrará grande compatibilidade com os signos de Ares e Sagitário. Esses signos de fogo compartilham sua energia e paixão pela vida, o que pode resultar em conexões fortes e significativas. Com Ares, você encontrará um parceiro dinâmico que irá desafiá-lo e motivá-lo a alcançar novos patamares. Juntos, vocês podem alcançar grandes coisas graças à determinação e ao entusiasmo compartilhados. Com Sagitário, você desfrutará de um relacionamento cheio de aventura e exploração. Ambos valorizam a independência e a liberdade, o que pode levar a uma conexão harmoniosa e emocionante. A honestidade e o senso de humor de Sagitário ressoarão em você, criando uma base sólida para um relacionamento duradouro. Porém, também é um bom dia para interagir com signos de Ares, como Gêmeos e Libra. Esses sinais podem trazer uma perspectiva nova e estimulante para a sua vida. Gêmeos irá mantê-lo mentalmente estimulado com sua curiosidade e adaptabilidade, enquanto Libra trará equilíbrio e harmonia aos seus relacionamentos. Embora você possa encontrar desafios com signos de água como Câncer e Escorpião, eles também podem oferecer lições valiosas. A intuição e a profundidade emocional dos signos de água podem ajudá-lo a se conectar com seus próprios sentimentos e a desenvolver maior empatia e compreensão em seus relacionamentos. Sua cor da sorte hoje. A cor favorita para você hoje é verde. Esta cor simboliza crescimento, renovação e equilíbrio. Vestir-se ou cercar-se de verde pode ajudá-lo a manter a calma e promover uma sensação de harmonia em sua vida. Além disso, o verde está associado ao coração e à cura, o que pode ser especialmente benéfico para você neste momento de introspecção e autocuidado. A frase do dia. A verdadeira satisfação não vem de ter mais, mas de valorizar e aproveitar o que já temos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!